Olá pessoal, aqui é Claudine Garcia, de Cidade, Natureza e Companhia. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E a gente vai direto ao assunto. E qual é o assunto? O assunto hoje é sobre taxa ambiental em Ubatuba. Vem comigo aí, pra gente conversar sobre esse assunto rapidinho, tá? Que eu vou direto no ponto. Mas compartilha e se inscreva no nosso canal, tá bom? Vamos lá, sem blá-blá-blá, vamos direto ao ponto. A partir do dia 10 de novembro, começa a ser cobrado taxa ambiental para o turista que entrar em Ubatuba, né? Vai ter nas entradas da cidade, vai ter um posto lá. Eu não sei que forma que eles vão cobrar, né? Parece que você, na saída, você vai ter que pagar, né? Você visita, vão registrar lá quanto tempo você ficou, enfim. E eu acho absurdo essa taxa, tá? Mesmo porque que Ubatuba é uma cidade linda, maravilhosa, por causa das praias. Agora, a infraestrutura deixa muito a desejar. E pra que cobrar uma taxa desse porte aí? Mas tudo bem, né? Tudo bem. É que Ubatuba é a cidade que menos arrecada a Hoyt, aqui no litoral norte. Arrecada menos que Caraguatatuba, menos que Ilha Bela, São Sebastião, etc. Talvez por isso, para compensar, eles têm que cobrar essa taxa ambiental. E esperamos que essa taxa seja aplicada realmente no meio ambiente, seja aplicada na cidade. Porque Ubatuba é grande, gente, né? A sua faixa territorial é quase 800 km, quase 800 quilômetros, 700 e pouco lá, alguma coisa. Então, para manter essa cidade limpa, é difícil, né? Porque uma boa parte, não tem morador ali, né? Uma boa parte é massa atlântica, né? Massa que tem da natureza, né? Então, não tem quem paga o IPTU, não tem quem paga o imposto, né? E o turista, queira ou não, gente, turista, além de gerar emprego, também dá despesa para a cidade. Então, vamos lá, gente. Entenderam que a partir do dia 10 de novembro, quem entrar em Ubatuba vai começar a pagar a taxa, né? E vamos lá os valores da taxa para a gente ir direto ao assunto, né? Motocicleta, motoneta, bicicleta, a motor, né? Vamos dizer, moto aí, R$ 3,50 até que é barato, né? Então, veículo pequeno, carro, né? Carro de passeio, automóvel, é R$ 13,00, mais ou menos, essa faixa. Veículo utilitário, caminhonete, furgões e etc., R$ 19,50 a taxa. Veículo de excursão, vans, R$ 39,00. Até que eu acho que a van, né? Dividindo lá entre os passageiros vai ficar tão caro, né? Micro-ônibus e caminhões, R$ 59,00, né? E ônibus, R$ 92,00, né? Então, a partir do dia 10 de novembro, eles começam a cobrar essa taxa. Depois de três vezes tentaram, eles precisaram adaptar a lei, né? Para que possa fazer valer essa lei. Agora vai valer, né? E moradores, né? Tem placa de carro na região aqui do litoral norte e não paga, né? As cidades em fico-vizinhas de Ubatuba não pagam essa taxa e nem os moradores. Mas você, turista, lamento te informar. Mas você vai gastar um pouquinho mais para ir em Ubatuba. Mas vou falar uma coisa para você, gente. Posso falar com toda sinceridade? Se o carro, por exemplo, de passeio é R$ 13,00 aqui, né? É isso mesmo, R$ 13,00. Olha, se eles aplicarem no meio ambiente, né? Para tirar lixo, limpar a cidade, dar benefício para a cidade, até que não está caro, né? O problema é que a gente paga a pedágio, paga isso, paga aquilo. Tudo tem bolsa, a cidade. Ô, meu Deus. Mas está aí, dada a notícia aqui do nosso canal, direto para vocês aí. Que Deus abençoe a todos. E aguarde que a partir do dia 10 de novembro, taxa ambiental em Ubatuba. Ubatuba, Deus abençoe a todos.